Alô gente e amigas, nós estamos aqui com essa banda maravilhosa, Navesom, Omar e a Tássia que vão mandar um recadinho especial pra todos do Canção Nativa. Fique ligadinho porque sempre tem os bastidores, né, dos finais de semana e essa galera que tá fazendo um baita baile pra vocês. Fique ligadinho. Valeu gente, eu ajudo. Chegamos aqui no CTG Mata Nativa, né, Gustavo, aí ó. Isso aí, em Canoas, no Mata Nativa. Em Canoas, aí ó, vamos estacionar o busão agora. Aqui, estacionar de ré ali pra descarregar o equipamento. Né, Gustavo? Vamos aí, agora. E é jantar baile hoje, né? Jantar baile, pode se dar pra patro-nife, né? Isso aí, isso aí. Lá tá a capela, a Nossa Senhora das Graças. Ó, bro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. E aqui do ladinho do CTG tem a igreja Nossa Senhora das Graças. Cinco horas da tarde à mesa. E agora chegou o momento do quebra-cabeça aqui, olha. Será que tá no meio ou não tá? Tá no meio, Celso? Eu acho assim que ficou legal, minha opinião. O que tu acha, Gustavo? Olha, eu acho que tá ficando legal, né? Eu acho que tá no meio também. O que tu acha, Gustavo? Tá certo? Tá no meio do meio, lá. É? Tá no meio do meio? Aham. Tá parecendo o C e o N. Não, é isso aí. Eu acho que é isso aí. É isso aí, será? Eu acho que é. O Celso tá estressado, olha. O Celso não demonstra, mas ele tá estressado. O Celso tá bravo, ó. Tá bravo? Vamos abrir uma gelada ali que já fica fechando. Não, mas ficou legal. Não, agora tá certo. Agora tá bom. O metido tá ok? Porque daí as laterais ali também, ó. Ele ficou mais fazendo. Parece o seu N. O Celso Navarro. É, mas daí ele tirou o quadro. Já tirou o quadro. Ih, ih, ih. E ó. Ih, não vai, Celso. Ele não para. Ele não para, Celso. A altura debatendo. Agora chegou forte. Ih, ficou todo torto, velho. Bem torto. Ih, agora ficou torto pela ponta, Celso. É que aqui, Celso, ali, ó. Ó, o CSG tá bonito. Pouco o Jantar Baile. É muita opinião ali, ó. Só pra saber o... É. Aqui é a distância, ó. Olha lá, olha lá. Olha o making-off. Não, mas tá muito afastado. Ah, pois é. Ah, mas... Mas no final sempre tanto dá certo. É, mas eu acho que tem que mexer a rebobock da parafuseta ali. Não tem como emendar tudo. Não, não, mas eu acho... Não, não, mas eu acho... Não, mas... Não, mas... E que ali segue um quadrão. Agora, agora tá... Aqui é uma distância, tá aqui outra distância, aqui outra distância. Não, mas eu acho que o Pluto, ele vai, ele... Saiu da Disney, né? É bobo, né, cara? Pluto? Pluto. O Plutão saiu. O Pluto é o cachorro do Mickey, né? Daí tem o Scooby, também, né? O que que tu acha dessas conversas aí, Galteiro? Eu acho que tá brava com isso. Bruto! Me acorda aqui, Bruto! Daria também. O Marcos, além de cantor, é um bom estrategista de painel aí. Daria também, assim. Estou desalinhado aqui, ó, só. É que ele fica desbeiçado. Eu sou marinheiro bom! Ó, 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 ó. Fazendo gracinha. Guilherme, cuida ali, teu fio ali, ó. Cara, assim a situação tá certa, só. O que é que é, gurizada? Aí, ó, nos trinque. Ó, painelzeira tá bombando. Quem é que ligou o painel? Quem é que botou aí? É, o pai. O pai aqui, ó. Quem é que ligou o painel lá atrás? Foi todos nós, né? O pai mestre. O Doni, o Doni ligou o painel. E quem ligou lá a ligação foi o mestre E quem deu a numeração errada das placas foi o Zenardo em casa Olha o Cesar Daqui a pouco já está no arbalho Aqui ó, house mix montado Matanativo Não sei dançar, vim pra o Fandango só pra te namorar Vim pra o Fandango só pra te namorar Vim pra o Fandango só pra te namorar É nóis, seminal é assim, ó Mas é, original é? Mais bonito, mais bonito, original Filmando os bastidores aí, ó Os caras comendo Os caras vão comendo e falando de música aí, ó É, o bicho Ó, ó Vim pra o Fandango só pra te namorar 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 Se inscreva no canal 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 Tá bom então Se inscreva no canal E aí 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 E aí